Se não é inscrito, inscreve-se já aqui no meu canal no YouTube para receber bons conteúdos. Hoje vamos ver este vídeo aqui, eu não vou comentar, quero que você mesmo comente. Deixa aqui nos comentários o que é que você acha disto, se é mesmo verdade, se não é verdade, se é uma boa ideia disso que ele disse aqui. Eu não vou falar nada, depois de vermos o vídeo vou me despedir. Vamos lá. Ui, vocês sabem por que estão a vedar isso aí? Esse país, Uiayá. Sabe por que estão a vedar? Tudo por conta da visita do presidente Joe Baile dos Estados Unidos. Aqui na Maria Pião de dormir as pessoas que tem doentes nos hospitais aqui fora. Para não ver o presidente dos Estados Unidos, não ver as pessoas dormirem aqui. Decidiram vedar isso. Chotaram as pessoas e vão vedar. Veja esse prédio abandonado. Aqui na Maria Pião. É triste. Veja. Veja. Aqui embaixo. Na Maianga. Grande a governação. Já. É triste. Só para não dar. Até já deram corrida na Ipsowa. Para quando Joe Baile vir aqui. Dizer que esse país, Angola, está bom. Afinal é uma porcaria. Porra. E então. O que achaste disto? Deixa aqui nos comentários. No mais. Dá um like no vídeo. Não se esqueça de se inscrever. Não se esqueça de se inscrever.